Fala pessoal, bem-vindos ao canal Cristão Católico, meu nome é Danilo Ribeiro e hoje eu vou falar sobre o livro do John Henry Newman, do cardeal John Henry Newman, chamado Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã. É um livro razoavelmente, não é grande, não é muito grande, também não é muito pequeno, ele tem um pouco mais de 500 páginas e o cardeal John Henry Newman é um camarada sensacional, ele é um ex-ministro, um ex-pastor protestante anglicano e ele é nada mais nada menos do que um dos fundadores do movimento de Oxford que pretendia reformar a Igreja na Inglaterra e comprovar que a Igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana é uma descendente direta da Igreja Primitiva fundada por Cristo. Então, esse livro aqui é sensacional, eu quero ler com vocês aqui o texto da contracapa que com certeza atiçará a curiosidade dos leitores, daqueles que pretendem ler, daqueles que querem ler alguma coisa sobre esse assunto. O texto diz o seguinte, vejam, cardeal John Henry Newman, canonizado em 2019, foi um dos fundadores do movimento de Oxford que pretendia reformar a Igreja na Inglaterra e comprovar ser ela uma descendente direta do cristianismo primitivo. Suas profundas pesquisas sobre a Igreja desses primeiros séculos o perturbaram profundamente porque eles revelaram o quanto a Igreja Anglicana se tinha afastado em sua essência e princípios daquele cristianismo primitivo e o quanto, por outro lado, a Igreja Católica Romana permaneceram sempre fiel a ele, ao contrário do que pensavam os anglicanos e os protestantes. Então, John Henry Newman é um dos fundadores de um movimento protestante que, na sua busca e estudo para fortalecer seus argumentos a favor da ideia de que a doutrina anglicana, a Igreja da Inglaterra é uma descendente direta da Igreja Primitiva de Cristo e fundada por Cristo, ele acaba chegando a outras conclusões. É basicamente o que acontece com muitos protestantes que enfiam a cara no estudo da história da Igreja, no desenvolvimento da Igreja e se deparam com verdades extremamente diferentes da teologia, doutrina, das tradições protestantes e, por isso, acabam se sentindo meio que, poxa, enganados ou como se tivessem uma verdade que foi escondida para eles por muito tempo. Então, o Kardel John Henry Newman, o texto continua dizendo, Sua incansável busca pela verdade culminou neste ensaio escrito logo antes de sua conversão ao catolicismo, no qual ele relata o caminho percorrido em direção à verdade católica. Ele começa a escrever o livro enquanto ainda é um pastor protestante. E, obviamente, quando ele termina este livro, ele não tem mais dúvidas de que a Igreja Católica é a Igreja fundada por Cristo e a Igreja Anglicana, de fato, tinha se afastado e não era, de fato, a Igreja que ele queria defender e que fosse, ou a Igreja que ele imaginava o que fosse. Então, ele continua. Neste trabalho, Newman começa por mostrar que o desenvolvimento é algo normal, lógico e mesmo inevitável no curso das ideias, e que as próprias igrejas reformadas são também desenvolvimentos. Em seguida, passa a explicar, por meio do testemunho da Igreja, do testemunho da história, como distinguir entre os legítimos desenvolvimentos e a revelação e as suas corrupções ou falsos desenvolvimentos. Ele examina alguns dos principais pontos da doutrina para explicar que, muitas vezes, aquilo que poderia, à primeira vista, parecer um acréscimo tardio que desvirtua a fé primitiva, na verdade, é apenas um legítimo desenvolvimento ou uma compreensão mais profunda e uma manifestação mais explícita daquilo que já era professado implicitamente nos primeiros séculos. Isso aqui, quando eu li isso aqui antes de ler o livro, eu já fiquei extremamente curioso. Eu fiquei pensando, puxa, é realmente essa a noção que todo protestante evangélico que começa a pensar um pouco e considerar um pouco a teologia católica da Igreja Católica Apostólica Romana, é esse pensamento que se tem. Não. A Igreja Católica, de fato, acrescentou tardiamente várias doutrinas que não existem, várias doutrinas mentirosas, várias doutrinas falsas à Igreja. Então, por causa disso, a Igreja Católica é uma corrupção, ela se corrompeu, principalmente lá quando o Constantino fingiu uma conversão, motivos políticos e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o raciocínio protestante da maior parte dos evangélicos, é pensar que, de fato, a Igreja Católica se corrompeu no decorrer dos séculos e, por causa disso, ela foi acrescentando, tardiamente, doutrinas que não existiam. Já vi até tabelinhas ou imagenzinhas com as datas dos acréscimos, dizendo que em tal ano foi acrescido, acrescentado aqui o dogma da Imaculada Conceição, em tal ano o papado surgiu, em tal ano tal coisa surgiu. Mas não é isso que acontece. Os dogmas que são declarados nas datas mencionadas, nessas imagenzinhas, nessas imagens, nesses textos... Eu esqueci a palavra que eu queria usar aqui agora, pô. Caramba, bicho, eu esqueci mesmo. Bom, deixa pra lá. As imagens que são usadas nesses textos desonestos, são nada mais, nada menos essas datas. São datas em que o bartelo foi batido. A Igreja se desenvolvendo, pesquisando, estudando, debatendo sobre quais... o que deveria ser verdade ou não, quais as implicações dos dogmas anteriores que foram afirmados. Então, em algumas datas, ela decreta que essas verdades são dogmas de fé e são reconhecidas em concílios universais. Verdades que sempre existiram, mas demoraram a serem reconhecidas. Assim como, por exemplo, o cânon das escrituras, só vai existir muito tardiamente um concílio universal em Florença e depois em Trento, que vai... então, Florença, antes da Reforma Protestante, que menciona os livros canônicos, e isso não aconteceu antes. O que acontece antes é lá no século 3 e 4, concílio de Cartago e Ipona, no qual Santo Agostinho participou dos dois, e são regionais, são concílios regionais que não tem um poder universal e toda a igreja precisa acreditar nos resultados daquele concílio. Então, esses concílios já tratavam, trataram, século 3 e 4, onde 300 de lavar fumaça e 400 de lavar fumaça, vão falar sobre o cânon bíblico. Então, vai dizer que a lista dos livros canônicos são um acréscimo tardio? Não são. A doutrina da trindade, por exemplo, e eu vou falar sobre isso depois. E ele termina aqui o texto da Contracapo dizendo que, ao contrário, uma recusa obstinada a qualquer mudança pode ser, na verdade, uma traição da fé. É, então, o que ele vai dizer é o seguinte, geralmente, eu ouço muito pessoas, e eu já disse isso, a reforma protestante é um retorno às origens, mas como assim um retorno às origens? Se você retorna a um tempo onde a doutrina cristã, primeiro, eu não acredito que seja um retorno às origens, mas se você quer retornar àquela fé primitiva, não desenvolvida dos primeiros pais, que ainda não tinham dogmas declarados, ainda tinham muita coisa para desenvolver e muita coisa para entender e reconhecer como dogma de fé, se você quer retornar a um tempo antes do desenvolvimento, então isso sim é uma verdadeira corrupção e traição à fé, porque uma doutrina deve se desenvolver, assim como uma criança que possui os seus bracinhos pequenininhos, suas pernas pequenininhas, seus membros pequenos, ela precisa crescer e se desenvolver, desenvolver a sua fada, desenvolver os seus membros e crescer e se desenvolver mesmo, de fato. Assim também a igreja se desenvolve, e se você não se desenvolve, aí sim tem alguma coisa dando errado e aí sim a igreja teria sido alvo de corrupção, se ela não se desenvolvesse, se nada acontecesse com a igreja. Então, agora eu quero comentar sobre algumas coisas, algumas impressões que eu vi no livro, não dá para falar sobre tudo porque são 500 páginas e o vídeo ficaria muito grande, mas primeiro, ele começa na introdução já dizendo que, por exemplo, a trindade são definições, é uma definição tardia a respeito das três pessoas da trindade. Você pode dizer, não, mas a trindade está claramente explícita nas escrituras. Bom, há sim, de fato, textos bíblicos que nos ensinam, que tratam Cristo como Deus, que tratam o Espírito como Deus, que tratam o Pai como Deus e que disso nós conseguimos deduzir que, de fato, as pessoas são consubstanciais, assim como os pais da igreja fizeram, os primeiros concílios fizeram, que o Filho é consubstancial ao Pai, que o Espírito é consubstancial ao Pai e ao Filho. Então, essas coisas são, de fato, raciocínios lógicos e deduções de textos da Escritura que deixam claro que o Espírito, o Filho e o Pai são tratados igualmente como Deus. Contudo, não é tão evidente e tão claro de forma que ninguém duvidasse disso ou que ninguém colocasse essas questões em pauta para a discussão. Você pode, com um pouco de conhecimento de doutrina e de história da igreja, dos primeiros concílios, principalmente dos primeiros, você vai ver que havia um debate muito grande com os arianos, com os nestorianos, que insistiam em debater sobre a consubstancialidade de Cristo com o Pai, as naturezas de Cristo, de Cristo tinha uma única natureza, se a natureza é humana e a divina de Cristo se juntavam ou não se juntavam, se elas eram uma só, ou se ela era uma natureza diferente, ou se são separadas. Então, essa treta, essa briga sempre existiu nos primeiros séculos e demorou séculos para que se batesse o martelo e mesmo logo depois que se batia o martelo ainda tinha algumas discussões e o arianismo ainda sobreviveu por mais tempo, o nestorianismo ainda sobreviveu por mais tempo. Esqueci o nome da outra seita, mas também outras seitas se sobreviveram por mais tempo discutindo e foram grandes, em grandes proporções, tiveram, às vezes, números enormes que alcançaram territórios grandes com sua doutrina falsa, com sua heresia. Então, não é um negócio tão simples assim que se reconhece tão facilmente e é óbvio, o protestante vai dizer isso hoje porque ele subscreve alguns dos primeiros concílios, mas, por exemplo, o testemunho de Jeová, eles vão dizer que Cristo não é Deus e vão querer mostrar que os pais da igreja não tratavam a trindade, não criam a trindade, vão dizer que a trindade é um acréscimo da igreja católica romana. Então, por que eles dizem isso? Porque, de fato, é algo que é reconhecido tardiamente, reconhecido como dogma oficial e, a partir daquele momento, não pode mais ser discutido, não pode mais ser rejeitado, tem que ser crido e deve ser crido porque a igreja que recebe as chaves do reino dos céus, a igreja que recebe a autoridade de Cristo, ela reconhece esses dogmas como infalíveis. A partir do momento que decidiu, acabou a conversa. Então, o documento da trindade, por exemplo, poderia ser tratado como um acréscimo tardio porque só é definido com o nome e tudo mais, só é definido nos primeiros séculos e, poxa, o primeiro século foi, aconteceu como? Aconteceu no século IV, depois, e convocado, o primeiro foi convocado por Constantino. Então, se você pensa, poxa, Constantino foi um mentiroso, ele não se converteu em coisa nenhuma, poxa, não importa se ele se converteu ou não, mas se você rejeita tudo que vem depois de Constantino, deve rejeitar logo o primeiro conselho que foi ele que convocou e que tratou, por exemplo, da consubstancialidade do filho com o pai, dizendo que o filho é consubstancial ao pai e que são da mesma natureza e isso levou a decisões de dizer a crer depois, futuramente, que o Espírito Santo também é consubstancial ao filho e ao pai e isso levou a outras decisões que os próprios protestantes e cristãos de outras tradições também creem. Então, dizer que a partir de Constantino a igreja católica apostólica romana começou a existir e aí só houve corrupção, é uma mentira muito grande, não tem como, você tem que rejeitar todos esses concílios e aí rejeitando todo esse monte de concílio tão importante você tem que fazer como o testemunho de Jeová, por exemplo, que nega a trindade e outras verdades absolutamente evidentes e claras que foram definidas pela igreja e são absolutamente claras agora, mas geraram muito debate, geraram aflitos e conflitos, mortes, sangue, brigas terríveis, tem concílios onde ocorreram brigas, concílios falsos, como o concílio chamado de latrocínio e outras coisas. Bom, ainda na introdução o texto continua dizendo, vai falar a opinião do autor aqui agora e diz o seguinte, que há mais evidências da primazia do bispo de Roma nos primeiros séculos do que da presença real de Cristo na Eucaristia, por exemplo. Muitos acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, presbiterianos, na presença espiritual, anglicantes e luterãs, presença real mesmo, física de Cristo na Eucaristia, eu acho que posso dizer que é física, mas o autor vai dizer que ele, eu não posso dizer isso porque eu também não tenho tanto conhecimento da história da igreja, dos pais da igreja que ele tem, da doutrina dos pais da igreja, mas ele diz, por exemplo, que há mais evidências e indicações, por exemplo, de falas sobre a primazia do bispo de Roma que se desenvolveram, por exemplo, na teologia do papado, do que falas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Ele vai dizer também que é comum que a igreja passe por um desenvolvimento. Como eu disse, é comum que a igreja se desenvolva. Se ela não se desenvolve, aí sim, então, há uma corrupção. Então, o que é corrupção? É não ter nada novo sendo descoberto ao longo dos séculos ou é continuar do jeito que está estagnado para sempre? Se você continua estagnado para sempre, aí então você está corrompido. Aí, então, há algo errado. Se uma criança continua do mesmo tamanho para o resto da vida, ela nunca cresce, seus membros não se desenvolvem, alguma corrupção aconteceu e ela tem algum problema. Então, é isso que acontece com a igreja. Ela precisa se desenvolver. Dogmas novos precisam ser descobertos, reconhecidos, tratados, conversados, debatidos e tudo mais. Logo no capítulo 1, então, e no capítulo 2, ele vai falar sobre tipos de desenvolvimentos diferentes e como se dá esse desenvolvimento. E um dos versículos que ele cita, que eu achei muito interessante, é o texto que diz lá em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1, ele diz, o João vai dizer que o verbo se fez carne. Poxa, só dessa frase aqui a gente já consegue desenvolver algumas coisas. Por exemplo, se o verbo se fez carne, a gente pensa quem é o verbo? O verbo é Cristo? O verbo, a Bíblia diz também que o verbo era Deus. Então, se o verbo é Cristo, Cristo é Deus. E o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, como assim? Ele tem duas naturezas, então. Então, uma humana e uma divina. E aí a gente começa a falar sobre as naturezas de Cristo. E se ele é Deus, isso tem que trazer algumas implicações, pelo menos. E se essas duas naturezas aí não se dividem, estão unidas, mas não estão unidas a ponto de se misturarem, então isso deve trazer alguma implicação, por exemplo, na mãe que recebe o Cristo Deus encarnado no seu ventre, que é a Maria Santíssima Virgem Imaculada. E que, poxa, não poderia ter sido de outra forma, não poderia ser uma mulher comum. Se, como eu já disse em outros vídeos, se o chão em que estava a sarça ardente, pegando fogo, foi santificado pela manifestação da presença de Deus na sarça, por um pouquinho de tempo, um pedaço de terra, é santificado a ponto de dizer para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é santo. E imagina o que não acontece num ventre que recebe por nove meses o Deus encarnado. E uma mulher, primeiro, que foi planejada, que foi escolhida por Deus desde a eternidade. Deus já sabia e havia decretado pela sua boa providência, soberana providência, que Maria seria essa mulher que receberia o Deus encarnado no ventre. Ele vai escolher qualquer pessoa. E escolhendo uma mulher que recebe o Deus no ventre, não seria santificada muito mais, muito mais do que o chão da sarça ardente que estava pegando fogo. Poxa, então, são desenvolvimentos naturais. Então, a honra que se dá a Maria depois, a honra que se dá a Virgem Santíssima, e as doutrinas e dogmas que são desenvolvidos a respeito dela, são cridos a respeito dela, são desenvolvimentos lógicos de doutrinas que foram reconhecidas anteriormente. São implicações de assuntos que foram anteriormente. Então, por exemplo, você pode dizer, poxa, mas tão tardiamente se reconheceu o dogma da Imaculada Conceição. Pense comigo, é necessário antes que se trate dos assuntos primordiais. Então, você precisa definir primeiro quem é Jesus Cristo. Quais são as suas naturezas? Se elas se misturam ou não? E o Espírito Santo? São as mesmas pessoas que se manifestam de três formas? Ou são três pessoas e um único Deus? Como é que funciona isso? Então, verdades tão essenciais como essas, nas quais essas pessoas são alvos da nossa adoração, todos os outros santos, inclusive Maria Santíssima, são alvos da nossa veneração e honra, mas nunca da adoração. Então, as pessoas da Trindade são a causa, o assunto primordial e primário a ser discutido. Então, há vários assuntos, outros necessários, como o batismo, como a penitência, e todas as outras coisas, como o perdão sacerdotal, a absolvição sacerdotal, e diversos outros, os das imagens, que já eram um problema existente, é o problema que eu digo, é um problema a ser tratado, já era uma causa, uma pauta a ser tratada, porque alguns discordavam, outros concordavam, uns diziam que levavam a idolatria, outros diziam que dava para ser usado de forma educacional, de forma, não era essa palavra que eu quis usar, de forma didática, outros diziam, não, dá para de fato usar de forma espiritual, nós podemos adorar, adorar, venerar os santos, nós podemos venerar os santos, através da imagem, quando nós veneramos a imagem, nós não estamos venerando os santos, mas nós estamos venerando o original, representado naquela imagem, então, todos esses assuntos foram sendo pautas, que apareciam, e eram necessárias a serem tratadas, e é natural que algumas, que não são necessárias a serem tratadas naqueles momentos, sejam tratadas depois, mesmo que a Imaculada Conceição tenha, o dogma da Imaculada Conceição seja mais tardio, é evidente que a honra da Maria, a veneração da Adaelas, sempre foi maior do que a de todos os outros santos, e sempre foi, sempre existiu na história da igreja, por exemplo, as imagens, que sempre existiram, as imagens, as pinturas, nas catacumbas, e nos lugares de culto, sempre, sempre, você vai ver, é tão comum, o padre Paulo Ricardo vai dizer, por exemplo, que é tão comum, quanto ver imagens de Cristo, e ver imagens de Maria nas catacumbas, e nos primeiros lugares de culto, onde se fizeram as primeiras pinturas, então lá, Maria, não existe, não existe, uma coisa que eu tive a consciência, não existe, não existe cristianismo, onde não há honra a Maria Santíssima, não existe, o protestante tem essa dificuldade, e eu com a minha mentalidade, tinha essa dificuldade muito, mas não existe, o que veio depois, é o que, não faz sentido nenhum, a ideia trazida pela reforma protestante, como ela se desenvolveu depois, não faz sentido nenhum, porque, durante todos os séculos, se deu honra a Maria, se deu honra aos santos, e outras diversas, doutrinas, sempre foram cridas, pregadas, e ensinadas, mas eu quero falar mais sobre isso, no decorrer do vídeo, depois ele continua, aqui, no capítulo 5, ele vai falar sobre, várias, várias, evidências, de como, se pode, identificar, que, esse, o desenvolvimento, que aconteceu, na igreja católica, são, desenvolvimentos genuínos, verdadeiros, e não corrupções, então ele vai falar, por exemplo, da preservação do tipo, e aqui, eu quero ler um pedaço do livro, ele vai falar, o que é essa preservação do tipo, ele vai dizer o seguinte, veja, a lógica, é, a organização, opa, eu estou lendo o texto da lógica, vamos ler o texto do tipo, o texto do tipo, diz o seguinte, essa preservação, é sugerida prontamente, pela analogia, com o crescimento físico, que ocorre, de tal forma, que as partes, e proporções, da forma desenvolvida, embora alteradas, correspondem, aquelas, que pertencem, aos seus rudimentos, o animal adulto, tem a primeira, tem a mesma estrutura, que possuía, no nascimento, as aves jovens, não se transformam, em peixes, nem a criança, degenera nos animais, selvagens, ou domésticos, sobre os quais, tem por herança, o senhorio, então pensa comigo, ele está dizendo o seguinte, o tipo, é, deve ser conservado, ele vai dizer, porque ele quer dizer com isso, ele está dizendo que, é, como eu já dei o exemplo, da criança, que se desenvolve, não tem como, uma coisa, se tornar uma coisa, totalmente diferente, não existe, um cachorro, se você olhar para um cachorro, pequenininho, ele não vai crescer, se desenvolver, e se transformar, um gorila, ele não vai, isso não vai acontecer, não vai se transformar, em uma ave, em um elefante, em um avestruz, não tem como, isso não existe, se ficou, muito diferente, se as coisas, estão visivelmente, extremamente distintas, uma da outra, se você vê, um cachorro animal, depois, você vê, chega naquela mesma casa, que você viu o cachorro, o filhotinho, e se depara com um avestruz, você vai pensar, não, olha, o cachorro cresceu, e virou um avestruz, nunca, nunca, é evidente, que aquilo ali, não é, aquela igreja anterior, não é, então, quando você olha, para igrejas hoje, igrejas, que se dizem, denominações, que se dizem, igrejas, segundo a igreja primitiva, ou segundo, que são de fato, igrejas genuínas, igrejas de Cristo, e você compara, com as igrejas, com aquele protótipo, com aquele tipo, que havia, nos primeiros séculos, nos pais da igreja, aquela igreja, nascente, e ver que, poxa, aquilo lá, era um filhote de cachorro, e hoje, o que você vê, é um avestruz, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, então, tem que ser parecido, poxa, eu me deparei, esses dias, com um vídeo, que eu estava assistindo no YouTube, sobre as catacumbas, vou colocar o link, aqui na descrição, sobre as catacumbas de Roma, nessas catacumbas, lá, haviam, por exemplo, várias pinturas, várias pinturas, no teto, no teto, nas paredes, pinturas de Cristo, pinturas de Maria, pinturas dos santos, pinturas de passagens bíblicas, nas catacumbas, que era um lugar, lugar de culto, onde se cultuava escondido, por causa da perseguição, e, então, o que acontece, eu fiquei pensando, poxa vida, cara, na paróquia, aqui perto da minha casa, tem uma igreja, com pinturas no teto, e pinturas nas paredes, para tudo que é lado, nos vitrais, e eu fiquei pensando, poxa, que igreja, aquelas pinturas da catacumba, faziam um local, um lugar de culto, mais parecido, com, a maioria, a maior parte, das igrejas evangélicas, que eu vejo hoje, ou se parecer, muito mais, com aquela paróquia, aqui, perto da minha casa, que é uma paróquia, da igreja católica, apostólica romana, o que que parece mais, poxa, para mim, muitas igrejas evangélicas, hoje, são esses avestruis, entendeu, que, poxa, não é mais o desenvolvimento, daquele cachorrinho bonitinho, que começou no começo, e dando esse exemplo, esdruxo, essa demonstração horrível, totalmente diferente, quando eu olhei, para aquelas fotos, das catacumas, eu vou colocar aqui, algumas fotos, das catacumas aqui, para vocês verem, enquanto eu estiver falando, vocês vão ver, então, não consigo imaginar, não tem naquela lá, você não consegue, lógico que tem, depende de tecnologia, algumas coisas, mas, você não vê nada parecido, com canhões de fumaça, ou, por exemplo, paredes pretas, atrás, com aquele púlpito bonito, e americano, lá do Rio Song, com ferrinho cromado, no meio, assim, você não vê nada disso, poxa vida, isso, isso não é um desenvolvimento, natural, não tem nada a ver, com igreja, com a igreja, do jeito que ela era antes, e aqui, eu estou dando esse exemplo, até de estética da igreja, que pode não fazer tanto diferença, mas, quando eu vi o desenho das catacumbas, as fotos, eu falei, nossa, isso é impressionante, então, ele vai falar também, sobre, a continuidade dos princípios, por exemplo, um dos princípios, e premissas dos evangélicos, são, é, o solo da escritura, e não tem como falar, não falar de protestantismo aqui agora, porque o livro, é de um protestante que se converte, ele está fazendo essa análise, enquanto protestante, ele começa a escrever, é, 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 tem o solo da escritura, somente a Bíblia como regra de fé, os princípios não podem ser mudados, o que, a, a doutrina pode se desenvolver, mas o princípio, embora ele, possa ter algum desenvolvimento, ele não pode ter mudança, aonde você encontra, o, 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 o princípio do solo da escritura nos pais da igreja, impossível de se encontrar, sempre existiu a tradição, e as escrituras sendo interpretadas pelo magistério da igreja, e, sendo ratificadas nos concílios universais, pelo bispo de Roma, que tinha primazia sobre os outros bispos, então, isso acontece nos primeiros concílios, é assim que se desenvolve a doutrina cristã, não tem como dizer, que a doutrina cristã, é, a, uma doutrina, não tem como dizer, que, que, os mesmos princípios da igreja protestante, são os princípios anteriores, por exemplo, você vê Santo Atanásio sendo descomungado, da igreja, sendo perseguido e tudo mais, mas insistindo em continuar, presente naquela igreja, porque sabia da convicção dele, nunca falando mal do, do Papa, nunca brigando, sendo rebelde, como foi Martinho Lutero, é, falando palavrões terríveis, nunca, 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 ele sabia, Santo Atanásio sabia que aquela igreja, era a igreja de Cristo, e aí, Lutero e os reformatores saem, é, com aquela definição, de que, uma igreja verdadeira, aquela que, pregam, prega fielmente a palavra, administra fielmente os sacramentos, mas isso não é uma eclesiologia inventada, não é isso, igreja, é, verdadeira, aquela instituída por Cristo, que possui sucessão apostólica, genuína e verídica, não existe isso, na, na eclesiologia dos pais da igreja, basta que você lê as cartas, as cartas, as sete cartas, de Santo Atanásio, de Santo Inácio de Antioquia, o episcopado ali, é claro, é evidente, a sucessão apostólica é inegável, tanto o Santo Inácio de Antioquia, quanto o Santo Irineu de Leão, então, não existe isso, não tem como, o princípio não pode mudar, é, então, ele vai falar também aqui agora, sobre, a, a, o poder de assimilação, isso aqui eu tive um pouco de dificuldade, quando eu estava lendo, mas lógico que eu cheguei na metade dessa leitura, eu já falei, poxa vida, é impressionante, esse livro, é sensacional, a ponto de eu dizer para você, que, não tem, é, que, eu fiquei impressionado quando eu li, de fato, contribuiu muito para, aumentar ainda mais a minha convicção, eu digo para você, que agora eu acabei de ler esse livro aqui, eu acabei mais catorca ainda, eu já tinha plena convicção, mas, agora, bicho, hoje, esse livro aqui é demais, então, ele vai falar sobre assimilação, veja só o que ele diz, ele diz, no mundo físico, tudo o que tem vida, é caracterizado pelo crescimento, e de nenhum modo, crescer, significa deixar de viver, a vida, cresce agregando a sua própria substância, materiais externos, a vida cresce agregando a sua própria substância, materiais externos, e essa absorção, ou assimilação, está completa, quando os materiais agregados, passam a pertencer ao organismo, ou entram em sua unidade, então, aqui eu queria ler uma frase, que é do, Milman, eu não sei quem é Milman, que ele cita, mas ele, que a frase diz o seguinte, estas coisas, estão no paganismo, portanto, são cristãs, portanto, não são cristãs, estas coisas, estão no paganismo, portanto, não são cristãs, nós, ao contrário, preferimos dizer, estas coisas, estão no cristianismo, portanto, não são pagãs, então, por exemplo, quem nunca viu, algum, camarada chato, dizer para você, que não pode celebrar o Natal, dizer que não pode, é, celebrar o aniversário, o aniversário não é muito religioso, talvez não seja muito religioso, eu acho que não é, e, mas, o Natal, ou a Páscoa, não, a Páscoa é judaica, negócio, não tem nada a ver com cristianismo, ou o Natal é pagão, ou o domingo, adventistas do sétimo dia vão dizer, que o domingo, é o, foi, é, é uma, é uma corrupção, foi, por causa do, do domingo, que é o dia, do Deus Sol, o domingo é o dia do Deus Sol, e por causa disso, não se pode trocar o dia do sábado pelo domingo, é o sábado que é o dia do Senhor, e não o domingo, mas, o cristianismo acontece, ele assimila coisas, e absorve coisas, que não contradizem, não contradizem, não contradizem a, 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 a sua fé, não trazem malefício algum para a sua fé, não contaminam, e corrompem a fé, católica, cristã, de jeito nenhum, fazendo, tirando disso, algo bom, muito proveito, por exemplo, o domingo como dia do Senhor, isso é claramente visto, nos pais da igreja, a substituição do sábado pelo domingo, não tem como ver isso claramente na escritura, mas dá para ver claramente na tradição da igreja, e interpretada pelos pais, pelo magistério da igreja, é confirmada, o domingo como dia do Senhor, então, havia sim de fato, a ideia, no paganismo do domingo, como o dia do Deus Sol, mas o que acontece com o pagão? Perdeu o pagão, perdeu o bicho, agora, o domingo, não tem nada a ver com isso, o domingo era o dia do Deus Sol, era comumente conhecido como o dia do Deus Sol, mas agora o domingo será conhecido como o dia do Cristo, o dia do Senhor, o que é de verdadeiro, o verdadeiro sol da justiça, então, domingo como dia do Senhor, aproveita que o cristianismo aproveita essa deixa do cristianismo, do domingo como dia do Deus Sol, e fala, não, Cristo é o sol da justiça, o domingo é o dia do Senhor, isso acontece com o Natal, por exemplo, com a Páscoa, agora a Páscoa, não é mais a lembrança da passagem do Egito, pelo Mar Vermelho, e a chegada na Terra Prometida, mas, é agora, a celebração da ressurreição de Cristo, o Natal, não é mais uma festa pagã, não tem mais nada a ver com festa pagã, o Natal agora, é a celebração do nascimento de Cristo, da salvação enviada pelo mundo, encarnada na seda da Virgem Santíssima, então, é isso, é isso que é, é, o processo de assimilação, algumas pessoas vão dizer, muita coisa na igreja católica, é, tem influência pagã, e tudo, mas, se você for pesquisar, por exemplo, principalmente, existem, no Brasil, existem muitas práticas, que, se você for pesquisar, são de origem pagã, é, muitas pessoas, usam esse argumento, já vi, por exemplo, adventistas usarem argumentos, de que, não sei se todos pensam assim, mas eu já vi alguns dizerem, que a guitarra, por exemplo, não pode ser usada para tocar no culto, no culto público, porque é usada para o rock, o rock é satânico, e existe de fato, muito rock com letra satânica, e aí, por causa disso, não pode tocar, não pode usar a guitarra, para tocar, e aí, já vi também, por exemplo, dizerem, que, a gravata, por exemplo, foto, eu não sei, não sei o quanto de severito, não me aprofundei nisso, mas a ideia de que a gravata também surge de uma tradição pagã, agora, mas ela é usada como? Como veste clerical, por um assambaiano, por muitos presbiterianos, por muitas igrejas protestantes evangélicas, agora, essas coisas, serem absorvidas, e outras coisas, serem absorvidas, e tomadas, agora, para uso santo e cristão, não é absorção, não é contagiar, se contagiar com a mentira, com o paganismo, não é nada disso, é, pelo contrário, assimilar aquilo que é, que podia ter um uso mal, e trazer por uso bom, por exemplo, o incenso na missa, que é usado, muitos pagãos usaram, é óbvio que não é só um pagão, porque em Apocalipse, você vê no culto celeste, o incensário, o turíbulo, que é usado na missa, no culto celeste, os anjos usam, representando as nossas orações, as orações dos santos, que sobem até Deus, então, várias coisas, várias coisas, uso das imagens, uso dos tempos, então ele vai falar sobre templos, por exemplo, pagãos que eram destruídos, e outros nem destruídos, eram só, arrancavam-se os ídolos, faziam as suas, colocavam as pinturas cristãs, imagens cristãs, no lugar dos ídolos, entravam naquele tempo, que foi, de fato, usado, e dedicado a ídolos, e agora, usavam aqueles tempos, agora não mais, ou construíam outro lugar, não mais, para o paganismo, então, o templo, a ideia de templo, não é pagã, não é pagã, então, é exatamente a frase que eu disse, estas, do tal do Milma, estas coisas, estão no paganismo, portanto, não são cristãs, nós, ao contrário, preferimos dizer, estas coisas, estão no cristianismo, portanto, não são pagãs, não são pagãs, e o vídeo está grande, mas, veja só, agora, ele vai falar também, sobre a sequência lógica, ele vai falar que o desenvolvimento, deve seguir uma sequência lógica, ele diz, a lógica é a organização do pensamento, e, como tal, é uma segurança, para a fidelidade, dos desenvolvimentos intelectuais, e a necessidade de usá-la, é inegável, porque, suas regras, não devem ser transgredidas, se as regras da lógica, não são transgredidas, você chega, a um desenvolvimento, natural, real, verdadeiro, genuíno, verídico, como eu disse, por exemplo, daquele texto lá, você tira, o verbo se fez carne, quem é o verbo? O verbo é Deus, e o verbo, que se fez carne, é Cristo, então, se o verbo é Deus, e o verbo se fez carne, é Cristo, Cristo é Deus, se ele se fez carne, ele tem mais uma natureza, e como é que funciona essas duas naturezas, e você seguindo a lógica, você vai definir que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus, se Jesus Cristo é Deus, ele nasceu da Virgem Maria, Maria deve ser extremamente venerada, e honrada, e ela é, de fato, imaculada, e santa, e extremamente conveniente, que Deus Santo tenha nascido uma mulher santa, e se o chão é, que a sarça pega fogo, é santificado, que dirá do ventre da Virgem Santíssima, então, o racional, a lógica deve percorrer o desenvolvimento, e identificar um desenvolvimento lógico e verdadeiro, ele vai falar também aqui agora, sobre a antecipação do futuro, a antecipação do futuro, ele vai dizer, uma vez, que quando uma ideia está viva, uma vez, que quando uma ideia está viva, isto é, influente e eficaz, ela certamente se desenvolverá, de acordo com a sua própria natureza, e que as tendências, que se verificam ao longo do prazo, podem, sob circunstâncias favoráveis, mostrar-se também, desde cedo, e a lógica é a mesma, em todas as épocas, alguns exemplos, de um desenvolvimento, que está por vir, embora vagos e isolados, podem ocorrer desde o início, embora seja necessário, um certo tempo, para levá-los à perfeição, é exatamente o que eu já disse, já, outra coisa que ele vai dizer, da antecipação do futuro, é que lá, já no passado, já nos primeiros séculos, você consegue já ver, ter uma antecipação, daquilo que será confirmado no futuro, por exemplo, vários pais da igreja, mesmo antes da doutrina da Imaculada Conceição, já a chamam Maria, de Imaculada, de toda pura, toda santa, já a chamam de diversas coisas, já dão títulos, que a exaltam, que a honram, e essas coisas, são antecipações, que você já consegue ver, para aquilo, e falar, nossa, isso aqui vai dar, em alguma coisa no futuro, como você vê, por exemplo, a afirmação, de que Cristo é Deus, e consubstancial ao Pai, você pensa, e o Espírito Santo, isso vai dar em alguma coisa no futuro, e o Espírito Santo, logo, é confirmado também, como consubstancial ao Pai, e ao Filho, então, esses desenvolvimentos, a igreja também dá, essas antecipações, do futuro, você consegue ver, nas doutrinas atuais, e dogmas atuais, antecipações disso, de falas e escritos nos pais, que você pensa, poxa, isso vai dar em alguma coisa, e de fato, acaba dando, como por exemplo, você vê, o primado, do bispo de Roma, primazia do bispo de Roma, você vê lá em Santo Inácio, em São Irineu de Leão, coisas que, poxa, alguma primazia tem, será que é de honra só, ou é de jurisdição também, mas, alguma primazia tem, Santo Inácio vai falar sobre, como a igreja de Roma, preside no amor, você fala, poxa, algum destaque, alguma coisa, tem essa igreja de Roma aqui, diferente das outras, e isso vai vendo, vai vendo, vai vendo, e chega no quarto século, é, leão, e você chega, para outros, como São Jerônimo, que vão dizer, declarações extremamente, papistas, como dizem os protestantes, poxa, não tem como negar, que, essas são, antecipações de dogmas, extremamente, aceitos e confirmados, com mais clareza no futuro, ah, o texto, outra coisa, que ele vai dizer, sobre a atitude, conservadora, para com o passado, então, como eu disse, já também, um exemplo, você vê coisas no passado, que se conservam, durante o presente, e se você não vê, hoje, na sua igreja, na sua denominação, coisas extremamente, absolutamente, já aprovadas, como dogmas infalíveis, sendo, ainda, conservadas, né, então, você provavelmente, faz parte de uma igreja corrupta, não faz parte da igreja de Cristo, e, igreja instituída por Cristo, e tudo mais, no capítulo 6, ele vai falar, sobre, o nome católico, então, ele vai falar, por exemplo, que os nestorianos, tem, os chamados como nestorianos, os monofisitas, que é assim, que eu já esqueci do nome, são chamados, assim, e são, um movimento, aí, que se origina, de Eutiques, e depois de Teodoro, de Origlameia, alguma coisa assim, esqueci o nome, então, falo dos arianos, dos nestorianos, que vem de Nestor, e de Ário, e de outras heresias, que possuem, nomes de pessoas, nomes de pessoas, que levam, nomes de pessoas, claramente, são conhecidas, por nomes de pessoas, como você pensar, por exemplo, hoje, que existem algumas igrejas, ainda hoje, que carregam nomes, de pessoas, se dá nenhum, porque se consegue imaginar, facilmente, mas, a igreja católica, ele vai dizer, por exemplo, se você chegasse, em qualquer época, em qualquer século, fizesse uma viagem no tempo, e encostasse aí, do lado de um herége, de um nestoriano, de um ariano, e falasse o seguinte, rapaz, eu estou procurando aqui, uma igreja católica, onde que fica? Ele ia falar, é ali, ali, paróquia do, do Santa Danás, ali, e por exemplo, se você chega, numa, hoje, em qualquer lugar, você fala assim, rapaz, eu estou num casa, estou procurando, eu estou vestido aqui, já com meu, tá aqui todo vestido, porque vai ser padrinho de casamento, você fala, rapaz, seguinte, para na rua, alguém fala, preciso, eu estou procurando uma igreja, que eu vou ser padrinho de casamento, já estou atrasado, onde que tem uma igreja católica, aqui por perto, nesse bairro, o camarada vai, se o cara é, um luterano, se o cara é, um anglicano, se o cara é, um calvinista, se ele é, qualquer coisa assim, ele, não vai falar para você, igreja católica? Ah, minha igreja é católica, é aqui ó, não é nesse bairro, não é lá, ou é aqui, ou é ali, é a minha igreja, eu sou católico. Não, não, quantas vezes eu já disse, para alguém assim, brincando, pô, você vai se tornar católica ainda, e o camarada fala, eu já sou católico, mas, como é que é conhecido? Qual é a igreja que de fato é conhecida pelo nome católico? Numa situação dessa, qualquer membro de outra igreja, de outra denominação, de outra tradição cristã, vai dizer, a igreja católica é aquela ali ó, a igreja do padre, a igreja do bispo e tal, a igreja do padre e tal, é aquela ali a igreja católica, vai lá que você não vai errar não. Então, ele vai dizer que durante toda a história, a igreja é conhecida, a igreja conhecida pelo nome de católica, é uma só, é a igreja dos pais da igreja, de Santo Inácio, de Santo Irineu, de Santo Atanasio, de Leão I, de Santo Agostinho, de São Jerônimo, dando um salto maior que agora, de Santo Tomás de Aquino, e de diversos outros, de Santa Teresa d'Ávila, que é a doutora da igreja, e de diversos outros membros, padres, teólogos, doutores, essa igreja é conhecida como igreja católica, igreja universal, quando Inácio Antioquia fala de onde está o bispo, ali está a igreja católica, assim como ali está Cristo, meu Deus, a igreja católica, é uma só, não tem essa, eu também sou católico, não, não é, você não é católico, você é católico, se você for membro da igreja católica, apostólica, romana, que sempre foi conhecida como igreja católica, sempre, sempre, continuando, vamos, caminhando aqui para o fim, é, o capítulo 9, ele vai falar sobre a aplicação, da lógica, então, eu já dei alguns exemplos de aplicação de lógica, ele vai falar, por exemplo, sobre o perdão dos pecados, que depois, pensar no perdão dos pecados, levou a penitência, que depois levou a uma noção de satisfação, que depois levou a uma noção de purgatório, você pode conferir isso no livro, não vou falar mais sobre isso, porque o vídeo já está longo demais, e algumas curiosidades, então, que eu notei, ele vai falar sobre, por exemplo, relíquias, a ideia das relíquias, e dos tempos dedicados a santos, por exemplo, hoje é extremamente comum, aqui na minha cidade, temos a paróquia de Santa Clara, a paróquia de São Judas Tadeu, e a de Imaculada Conceição, que é a matriz, esses nomes, são nomes de santos, e esse hábito, aonde você vê isso? Aonde você vê isso? Já viu? A menos que haja uma, eu já vi, por exemplo, uma igreja batista, que faz parte, que por exemplo, que é de um bairro, que se chama, estou inventando aqui agora, Imaculada Conceição, o bairro chama Imaculada Conceição, aí coloca lá o nome, Igreja Batista Imaculada Conceição, mas não é porque é em homenagem à Imaculada Conceição, mas é porque está no bairro que se chama Imaculada Conceição, mas, quais são as igrejas que de fato, ainda hoje, ainda dedicam templos ao nome dos, que ainda tem essa prática de dedicar o nome, dedicar os templos, a construção dos templos, a santos? Ah, então só por causa disso, está certo? Não, isso não é um argumento definitivo, eu só estou falando, estou querendo que você pense um pouco, sobre quais são as igrejas que fazem isso, então, outras impressões, outra coisa que ele fala, já que existiam desde o início, os das imagens, como eu disse, das imagens, das pinturas nas catacumbas, já desde o início, desde o começo, não tem como você dizer, poxa, esse negócio de imagem aí, é idolatria, idólatra já os cristãos, desde o início, e alguns vão dizer assim, poxa, mas a igreja claramente se corrompeu, mesmo depois de tudo isso, ainda que a pessoa conseguiu dizer, que a igreja se corrompeu, e não se desenvolveu genuinamente, e pensa comigo, um camarada me disse esses dias, não tem como, algumas das doutrinas que ele também crê, que ele não é católico, já não tem como essas doutrinas estarem tão erradas, e os pais já estiverem tão errados, e a igreja ter se corrompido tão rápido, tão cedo, mas onde está Jesus, ele disse, onde está Jesus nisso, onde está as promessas de Cristo, como que a igreja pode ter se corrompido tão rápido, e aí eu disse o seguinte para ele, eu disse, cara, certamente ele não ficou convencido, mas eu disse, eu disse o seguinte, cara, a igreja, se Cristo, se a igreja possui as promessas de Cristo, de que estaria com a igreja, até os confins do século, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, se a igreja possui essas promessas, então, cara, o seu pensamento está certo, não tem como aquelas doutrinas se perderem tão rápido, não tem como uma corrupção tomar a igreja tão rápida, mas não é tão rápida, é nunca, nunca, não tem como a igreja se corromper, nunca, pisarão sobre serpentes e escorpiões, mas não serão, não morrerão, não serão infectados, não tem como, não tem como perder, não tem como se corromper, a igreja não se corrompe, porque ela é protegida por Cristo e por suas promessas. Então, ele também vai falar sobre a castidade, que é evidente, claramente vista já nos primeiros séculos, os votos de castidade, sobre a honra à Maria Santíssima, Maria como nova Eva, como segunda Eva, isso é assim, a Escritura nos ensina claramente, eu tenho certeza absoluta, que protestantes não têm dificuldade de entender que Cristo é o segundo Adão, o Adão primeiro falhou, e o segundo, que é Cristo, salvou a humanidade, não pecou, mas viveu fielmente, obedecendo a Deus, a noção, que eu já vi hoje, já estranhei também, enquanto ainda é protestante, e todo protestante tem essa dificuldade, porque ele fala assim, não, é Cristo que é o segundo Adão, não é Maria segunda Eva, isso não existe, então, em alguns primeiros pais, isso pode ser claramente visto, São Justino vai dizer o seguinte, Eva, enquanto virgem, e sem mancha, tendo concebido a palavra da serpente, pariu desobediência e morte, mas a Virgem Maria, recebendo com fé e alegria, o anúncio do anjo Gabriel, respondeu, faça-se em mim, segundo a tua palavra, São Justino, Santo Irineu, poxa, segundo século, ele vai dizer o seguinte, como Eva diz, como Eva, diz ele, sendo desobediente, tornou-se a causa da morte, para si mesma, e para toda a humanidade, e assim também Maria, gerando o predestinado, o predestinado que é Cristo, sem deixar de ser virgem, e sendo obediente, tornou-se causa de salvação, para si mesma, e para toda a humanidade, como assim, causa de salvação, não tem como, poxa, olha só, esses ensinamentos que a gente vê hoje, coisas que a gente vê, os católicos dizendo hoje, você vê o Papa falando hoje, na internet, você fala, poxa, que absurdo, cara, isso é um absurdo imenso, não tem como, cara, esses caras estão errados, são grandes, Iago Martins disse, o Papa é um herege, o Papa é um herege, herege é ele, rapaz, não tem como dizer que isso é heresia, não tem como dizer que isso aqui é corrupção, mas isso é, na verdade, a preservação, preservação, de coisas que já existiam no começo, e, desenvolvimento de coisas que já tinham, indicações claras, de que iam dar em alguma coisa, então, Santo Inácio, Santo Irineu, São Justino, já diziam isso tão cedo na igreja, tão cedo, tão cedo, tão cedo, então, as doutrinas ensinadas pela igreja, não são inovações, ou corrupções, outras coisas, algumas impressões que eu tive sobre o livro, são, o protestantismo, não é um retorno às origens, se você, retornar às origens, na verdade, o que acontece com o protestantismo? ele pode ser, que tenha tentado, a reforma protestantista, pode ser, que tenha tentado, jogar fora, a água suja, e acabou, que jogando junto, com a água suja, jogou o neném junto, é, é isso que acontece, é isso que acontece, voltar às origens, é abandonar mil e quinhentos anos de desenvolvimento da igreja, é, voltar às origens, e negar um monte de outras coisas, e ficar só com alguns poucos, dos primeiros concílios, acreditando fielmente em alguns primeiros concílios, e não em outros, ou selecionando o que quer crer, o que não quer crer, é voltar a ser aquele nenenzinho, sem desenvolvimento, e aí, quando você volta, depois de dois mil anos de história da igreja, você, se transforma, numa igreja, corrupta, que não cresceu, que não se desenvolveu, que tem algum problema de saúde, que nunca vai desenvolver, que vai ficar na mesma tecla, para o resto da vida, e que vai, se já se corrompeu de uma vez, vai se corromper mais, e mais, e mais, e mais, e vai sumir, vai morrer, e vai precisar cortar, às vezes, porque está corrompendo tanto aquela parte, aquele pedacinho da igreja, que esse pedacinho que está melhorzinho, precisa dividir, uf, mutila, uf, mutila, uf, mutila, então, mutilando a igreja, e causando divisões, e divisões, e divisões, e divisões, e divisões, que são resultado de uma corrupção, isso é corrupção, isso é corrupção, fica sendo, se mutilando toda hora, a igreja, a denominação começa bem, por exemplo, a igreja, da Escócia, a igreja presbiteriana da Escócia, John Knox, pregou, totalmente corrompida, considerada por muitos presbiterianos hoje, como corrompida, então, denominações presbiterianas no Brasil, por exemplo, começa com a IPB, a igreja presbiteriana do Brasil, se divide, IPI, IPB, pô, aqueles caras estão errados, nós estamos certos, divide, corta, depois se divide dentro da IPI, mais vezes, mais vezes, mais vezes, poxa, isso é corrupção, está corrompendo, corrompendo tanto, que está precisando cortar, então, a falta de um desenvolvimento, é de fato, uma verdadeira corrupção, e, a conclusão, magistral, que eu cheguei a ler esse livro, a igreja católica, hoje, é a mesma igreja, instituída por Cristo, há dois mil anos atrás, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tido a paciência, de assistir até aqui, dois vídeos, muito provavelmente, eu terei dividido esse vídeo em dois, e, e é isso, fiquem com Deus, por favor, se inscrevam no canal, é, cliquem no sininho, ativem as, o sininho, ativem o sininho, para receber notificações, dos novos vídeos, compartilhem os vídeos com pessoas, recomendo o seu canal, se você gosta de fato, se você tem gostado, recomendo o canal, para que mais pessoas, tenham contato, com essas descobertas, que eu tenho feito, que eu tenho tido, que eu tenho visto, aprendido, com coisas sobre a fé católica, se você é católico, não deixa de compartilhar, não deixa de recomendar o canal, não deixa de, de se inscrever, e, habilitar aí as notificações, no sininho, é isso aí, John Henry Newman, um dos melhores livros, que eu já li na vida, até a próxima pessoal, até a próxima pessoal,